Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não entenda as piadas literalmente. Você estará muito na defensiva. Você está focando sua energia de forma mais eficaz e se beneficiando dos momentos de descanso que está tendo. Humor Você vai ser mais natural do que o normal e as pessoas vão confiar mais em você. Mostre gratidão. Amor Você está alegre, descontraído e se sente mais leve. Este é o momento de explorar plenamente as suas paixões. Resista ao desejo de se apoiar em seu parceiro e recarregue as baterias de acordo com a sua própria vontade. Dinheiro Você retrocede nas suas finanças para administrar as coisas de forma diferente. Você precisa refletir. Trabalho Compare a sua situação com a dos outros. Isso permitirá que você tome uma posição realmente objetiva. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.